TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde meus amigos, estamos chegando com o nosso metrô esportivo, como sempre às 13 horas, falando sobre futebol, futebol local, futebol nordestino, futebol nacional e o futebol também internacional. Nesse final de semana tivemos muitos jogos, séries A, B, C, D e tivemos também o início da segunda divisão do Campeonato Potiguar. Me deixa começar justamente pelo início da segunda divisão do Campeonato Potiguar, porque nós tivemos vários jogos, tivemos a vitória do Univap do Apodi sobre o Alicrim por 3 a 2, tivemos a vitória do Quinho FC sobre o Parnamirim por 2 a 0 e tivemos a vitória do Rio Grande contra ou sobre o Laguna também por 2 a 0. Laguna, Laguna não, desculpa, Univap, Rio Grande e Quinho FC largam na frente. A minha pergunta para o Ricardo Fonseca, grande Ricardo Batata, logo de cara. Ricardo, o Alicrim começou decepcionando, perdia por 2 a 0, foi buscar um empate e deixou o Univap fazer o terceiro gol. E decepcionou o Alicrim na primeira rodada? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Pedro Neto, boa tarde, Anselmo, boa tarde, amigos que curtem TV Metropolitana. Eu vi o jogo, Pedro Neto, eu vi todo o jogo, vou alencar o que foi o jogo. No primeiro tempo, o time do Alicrim totalmente desentrosado, nada produzido. No segundo tempo, o time evoluiu, quando tu dissesse que estava perdendo 2 a 0, cometeu um pênalti simplesmente inadmissível, o jogador do Lapodi, do bico da área do lado esquerdo, driblou para dentro, chutou no gol, e o jogador, o zagueiro do Alicrim, foi de frente para a bola e deixou a bola bater na mão. Quando você vai interceptar chute a gol direto, você tem que botar as mãos para trás. Isso aí é óbvio ou não, todo mundo já sabe. O cara deixou a bola bater na mão dele, pergunteu 2 a 0. Aí o Alicrim ficou totalmente desentrosado, ficou no tempo para a surpresa geral, foi muito bem. O Paulinho, que a gente já conhece do Santa Cruz, foi muito bem. Dentro da área ele é perigoso, foi colocado do lado, do lado do lado, nada rendeu, mas dentro da área ele é mortal. Então o Alicrim chegou os 2 a 2 e o terceiro gol do time do Lapodi também foi outro gol. foi muito admissível. Ele levou a bola para a área, aí o jogador tocou na bola no ar, dentro da pequena área. Não dava acontecer isso. Levou o terceiro gol, ficou perdido e perdeu o jogo. Se me perguntarem se foi justa a vitória do Lapodi, eu digo foi. Agora, Ricardo, você falou aí uma coisa bem interessante, né? O jogador, quando vai na bola, tem que pôr as mãos para trás. Eu vou voltar para a segunda divisão, mas só para não perder o assunto, né? E por que então o Átrio não deu pênalti outro naquela bola do Vasco da Gama contra o Palmeiras? Boa pergunta. Boa pergunta. O VAR não é obrigado a interferir dando uma solução para o lance que o Átrio tem dúvida, mas pelo que a gente está vendo no Brasil, a aplicação do VAR, ela é sujeita somente ao filho e no juiz. A gente sabe que quem manda, se estiver perto do lance, é o juiz, é o árbitro do campo. Mas vira e mexe, Pedro, a gente não vê uma solução definitiva para esses embrólios de arbitragem. É o filho do Átrio, só quando ele não vê o lance, é que ele também. Mas está tudo errado. Está tudo errado, Pedro. Rapaz, você sabe o que é que me pareceu naquele lance de ontem? O VAR, o Átrio, quando vai ao VAR, é como se alguém chegasse no ouvido dele e dissesse não, não, esse aí não pode dar pênalti não, que foi contra o Palmeiras. Porque Palmeiras, Flamengo e Corinthians é uma coisa absurda para se marcar um pênalti contra esses três clubes, viu, amigo? Eu conheço aquele árbitro, ele é gaúcho, viu? Para mim, se era de FIFA, esse sujeito... Tinha que ser gaúcho, viu? Tinha que ser gaúcho, me diz aqui Anselmo. Mas eu estou dizendo, ele não é do árbitro, não é, lá no futebol gaúcho, vira e mexe, ele faz, comete erros, óbvios e óbvios, quer dizer, tem escudo da FIFA, apitando daquele jeito, aí é brincadeira. Ricardo, voltando para a segunda divisão, para finalizarmos a segunda divisão. O Rio Grande venceu, segundo informações, venceu muito bem o Laguna, assim como o Quinho também venceu o Parnamirim, que já era esperado por 2x0. Surpresa nesses dois resultados, não? Não, tudo indica que o Parnamirim vai ser o quê? Eu não gosto de usar esse termo, mas eu só encontro ele agora. Vai ser o saco de pancada da segunda divisão, como é há muito tempo. Os outros resultados, uma saca adentrando no campeonato, também não estão causando muita surpresa. Para mim, a surpresa negativa foi, outra vez, o Piriquíeto, o segundo time de todo o norte-riugrandense, foi o Alecrim, cara. Pois é, rapaz, é impressionante. Vamos lá, vamos para a Série D, Ricardo, porque ontem o Anápolis venceu a primeira partida da decisão, jogando lá em Anápolis, venceu o Retro por 2x1. Você acredita que o Retro pode reverter o placar no final de semana? Agora a gente vai ver se é um time que amadureceu ou não. É na dificuldade. Ele tem que superar. Se ele conseguir reverter a situação, ele está pronto para fazer boas campanhas nessa ascendência de série. Se não, Pedro Neto, vai demorar um pouco para ter maturidade futebolística. É incrível. Vamos para a Série C. Botafogo, o Belo. Definitivamente fora. É incrível. Botafogo é o oitavo ano que ele chega entre os oito e não consegue, aliás, o ano passado não. Durante sete anos ele chegou, seis aliás, o ano passado não, esse ano chega de novo, mas não passa disso. Nós temos já, na próxima rodada, penúltima, três clubes podendo garantir o acesso. O Volta Redonda, que joga em casa, contra o Botafogo, o Belo, pode garantir a sua classificação para a Série B. O Remo, que joga em casa, joga com o São Bernardo, pode garantir o acesso para a Série B. E a ferroviária, que joga em casa, também pode garantir o acesso para a Série B. Detalhe, se a ferroviária conquistar o acesso, a ferroviária em dois anos, ela sai da D para C, da C para B. E eu, lendo os portais lá de Araraquara, o planejamento da diretoria é o ano que vem, chegando na B, brigar para chegar à Série A. Bala não falta, porque Araraquara é uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo. E aí, Ricardo, muda alguma coisa ou você acredita que esses três devem chegar? Provavelmente. A cidade de Araraquara é, como tu já citaste, é uma cidade de poderio financeiro. E é forte no futebol feminino de São Paulo, o futebol feminino de São Paulo é o melhor do Brasil. É forte também na Série A1, A2 de São Paulo, então tem muita chance, pelo quadro que o município apresenta, de poderio financeiro. O Remo tem uma torcida enorme, a torcida é remista no norte do país, é de suma importância, é fanática, prestigia o futebol e é um time que merece acender. Então, é esse o quadro. Esses times que tu citaste tem tendência muito grande de acender, Pedro. É verdade, está bem encaminhado. O Remo, eles estão esperando 42 mil pessoas no Mangueirão, no próximo sábado, nesse jogo, contra a equipe do São Bernardo. Ontem, o Remo perdia, por volta redonda, por 1 a 0, até os 46 do segundo tempo, quando conseguiu empatar. E este resultado deu ao Remo a possibilidade de já garantir o acesso à Série B, na próxima rodada, jogando em casa contra o Botafogo. Botafogo, Belo, empatou em casa com o São Bernardo, tem apenas dois pontos e está praticamente fora. Ricardo, vamos para a Série B agora? Porque na Série B, a grande surpresa da rodada foi a goleada imposta pelo Ceará sobre o Vila Nova. O Ceará fez 4 a 0 no Vila Nova. Vila Nova não saiu do G4, mas o Ceará, com essa vitória, ganha moral, como diz o outro, chega bem mais forte nessas rodadas finais aí da Série B, né, Ricardo? Eu não entendi, o técnico do Vila Nova foi um treinador que foi meu jogador no subvíto do América. O Luizinho, o Luizinho, o Canhotinho, bom de bola, eu acho que ele pecou no jogo. Porque não pode levar 4 a 0, um time que vem muito bem. Eu já vi uns três jogos do Vila Nova, justamente pelo técnico, e achei um time bem posicionado. Mas dessa vez, contra o time já experiente do Ceará Sporting, o vovô do Ceará, um time que eu tenho muita simpatia, ao que tudo indica, já no exterior toda da Série B, acredito piamente que vai classificar, pelo menos. É, e hoje tem um clássico, clássico entre aspas, né, hoje tem briga de líder contra vice-líder. Novo Horizontino e Santos jogam hoje. O Novo Horizontino é o atual líder e o Santos é o vice-líder. A minha pergunta para você, será que o Santos consegue chegar, Ricardo? Bom, quando se fala que camisa tem mística, camisa pesa, o Santos é o Santos-Pelé, vai ser eternamente o Santos-Pelé. Esse Novo Horizontino foi paulatinamente, com medo pelas beradas, com medo pelas beradas, foi chegando. E, honestamente, jogo de difícil pro minhósforo. É, você sabe quem é que o Novo Horizontino lembra hoje? Lembra, na época que surgiu, o Bragantino, você lembra disso, né? Porque naquela época... Foi o campeão brasileiro, foi o campeão brasileiro. Foi o campeão brasileiro. E com detalhe, era Bragantino e Novo Horizontino. Um era treinado por Parreiro, o outro pelo Vanderlei Luxemburgo, né, amigo? Exatamente. Você sabe que Bragantino é a terra da linguiça, né? É, isso. Isso, e aí o Bragantino está numa, digamos assim, não está numa fase muito boa, porque os investidores, a Red Bull, que é a principal investidora do Bragantino, os caras agora, todo menino que começa já a dar os primeiros passos, ele já manda para a Europa. Antigamente, eles ainda deixavam amadurecer um pouquinho. Essa semana, eles negociaram o Elinho, aquele que foi do São Paulo, que despontou muito bem o São Paulo. É, foi vendido para o México, né? Para o México. Então, eles não estão mais com aquela história de segurar o menino um, dois, três anos, não. Eles já mandam. Agora, Ricardo, da parte de baixo da tabela, da Série B, o CRB decepciona, cara. O CRB perdeu em casa, para a Ponte Preta, por 1 a 0, joga hoje, joga fora de casa. É hoje o 18º colocado, numa situação bastante difícil. Detalhe, olha como o CRB está errando, como a BC e a América erram com frequência. O CRB tinha Daniel Paulista, com um ano e meio de trabalho, mandou embora, contratou o Bruno Pivete, do Náutico. O cara passou três jogos. Com três jogos, mandaram o cara embora e contrataram o Elio dos Anjos. Quer dizer, é um erro atrás do outro, né, Ricardo? O Elio dos Anjos, ele é especialista em botar time subindo de sede, né? O Daniel Paulista foi um baita meio de campo, jogou e treinou o esporte. Eu acho um bom treinador. O Elio dos Anjos é o chamado, um treteiro. Treinou até o Grêmio. No Grêmio, ele teve uma péssima campanha. Não ajudou. Ele contribuiu para o Grêmio cair. Então, Pedro Neto, você deixar um treinador três, quatro partidas, é impossível o cara render. Quando você começa a colocar alguma filosofia na cabecinha dos jogadores, você é sacado? Aí não vai, velho. É difícil, bem difícil. Ricardo, vamos para a Série A agora, porque começando pelo sábado, tivemos dois jogos. Eu assisti um deles, inclusive. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0. Muito fácil o jogo, por sinal. E à noite tivemos o Botafogo vencendo o Fluminense por 1 a 0. Neste jogo, o nome do jogo foi o Felipe Melo. Só que, ao inverso. Cara, ele simplesmente deu o gol ao Botafogo aos 46 do segundo tempo. E, com isso, o Botafogo agradeceu demais, porque se isolou mais ainda na liderança da Série A, né, Ricardo? Dois aspectos técnicos aí, fundamentais num jogo, Pedro Neto. Teve um pênalti para o Fluminense vergonhoso. O jogador cano, levou um cano no rosto, dentro da área. Eu não sei como é que o Álvaro teve coragem. Teve coragem de não dar aquele pênalti. Pelo amor de Deus. E o lance do Felipe Melo, Pedro Neto, é básico quando a gente treina um tipo de futebol. Quando você está coçado por trás, você tem que jogar bola para fora. Jamais ele está para dentro da sua área, dentro de um adversário próximo. Enfim, ele conduziu a bola para perto do goleiro. Pelo amor de Deus, o jogador que tem 50 anos de prática de futebol, que enterrou o Brasil na Copa da África do Sul, fez uma bavagem. O sistema de economia é casa de demissão, Pedro Neto. É incrível, cara. Incrível. E tivemos também, Ricardo, a estreia do holandês, do Membro de Pau, na equipe do Corinthians. 3x0, fácil, fácil, fácil. Mas o Corinthians não saiu da zona porque o Vitória venceu o Juventude, também no sábado por 1x0. Acredita que o Corinthians ainda deu para se salvar, Ricardo? Pedro Neto, eu sei, tu sabe. Todos os torcedores do Brasil sabem. E na URH, se dá um jeito, o Corinthians não ser rebaixado. Vamos ser ingênuos. A gente sabe que o VAR vai dar seu VAR-futicínio. A gente sabe que a CBF vai ajudar o time. Então, o Corinthians e o Flamengo, como dizia o Magno, são ineríveis, Pedro Neto. É complicado, bem complicado. Vamos lá para o domingo, ontem, no caso. A vitória do Palmeiras não tem nada de errado e anormal nisso para mim. O que para mim foi anormal foi o pênalti não marcado. Primeiro tempo todo, todo, todo do Palmeiras. Segundo tempo todo ele do Vasco da Gama. Mas eu gostei do jogo. O que você gostou do jogo de ontem, Ricardo? Muito para mim, eu elegi o melhor jogo da rodada. Porque foi um jogo muito parelho. Eu até hoje, eu estou imaginando o porquê que aquele pênalti não foi dado. Tenho, até agora, entendeu? Retratei, repensei as 17 regras do jogo e pensei o seguinte. O pênalti é a regra 14. Ali, Pedro Neto e Anselmo, o juiz, aquele gaúcho idiota, aplicou a 18ª regra. Ou seja, o migué, Pedro Neto. É. Para fechar com você, o teu Grêmio ontem suou para vencer os reservas do Flamengo por 3 a 2. Também você está muito feliz porque você tem o melhor treinador do futebol brasileiro, que é Renato Gaúcho. Esperava que fosse mais fácil ou, no teu entendimento, foi um resultado normal? Se eu disser que eu esperava que fosse mais fácil, eu estaria mentindo. A gente sabe que os reservas do Flamengo têm qualidade. Agora, Pedro Neto, como é que pode? E ele errou nas substituições de novo, viu? Como é que pode Renato Portalupe, que é da cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, perceber mensalmente mais de um milhão e meio para fazer o que ele está fazendo? Olha, Pedro Neto, algo muito estranho tem aí. E eu lhe pergunto, o presidente do Grêmio chama-se Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol, até parente meu é, é Brum, a minha mãe é Brum. Você acha que esses caras estão lá? Só por amor ao Grêmio? Não tem interesse nenhum? Eu duvido. Complicado. Cara, grande abraço, restinho aí de segunda-feira maravilhosa. Mas eu espero que até o final de semana você volte mais uma vez aqui conosco. Tá bom, amigo? Eu quero pedir uma coisa. O nosso homem dos efeitos especiais ainda tem ele. Tá chorando? Não, tá não. Ele tá feliz da vida. Ele disse que gostou muito da apresentação do Vasco. Só não veio com a camisa hoje porque ele mandou lavar. Mas tá tranquilo. Diz que acredita muito ainda numa pré-libertadores da América. Bom, então isso aí é um cara que tem uma harmonia de conduta. É um rapaz de boa índole. Porque quando o time pede, ele sorri. Quando o time deixa de vencer, ele sorri também. Então, parabéns. Claro, você tem que ser torcedor nos momentos bons e ruins. Não é só nos momentos bons, não. Torcer nos momentos bons é muito fácil. Torcedor é como o Marcelo. Vazem isso pro pessoal lá de Maceió. Valeu, Ricardo. Um grande abraço, meu amigo. Abraço a todos aí. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo Henrique Venâncio, rapaz. Ele todo dia me acompanha aqui. Sempre participa, deixa recados em todas as minhas redes sociais. Henrique, um abração, meu amigo. Henrique mora lá no centro da cidade. Fátima tá lá em São Gonçalo. Também sempre mandando aqui os recadinhos dela. Cátia Cristina lá na Zona Norte. Manda televisão. Tá triste com o seu Vasco da Gama, mas diz que tá feliz com o Corinthians. Um abraço. Carlinhos, fotógrafo. Lá na cidade da Esperança. Ele e o Marcos Brito estão aqui os dois. Os alicrinenses aqui, todos chorosos. Meu amigo José Mar, meu amigo lá da UFRN do curso de economia. Betinho, a Domingo e Sávio, Daniel, o Washington Fernandes, Orlandinho, Fran Rocha. Todos esses aqui, torcedores do Alicrim. O Marcelo lá em João Câmara. Pedro, um abraço, meu amigo. Um bom dia pra você. Valeu, Marcelo. Um grande abraço. Muito obrigado também. Marcos Câmara, grande Marquinhos. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Dorielo, grande Dorielo. Torcedor do ABC e do Palmeiras. Valeu, Dorielo. Um abraço. Luiz Carlos lá no Planalto. Valeu, Luiz. Carlinhos Gás, lá das Rocas. Tá sempre aqui também, né, Carlinhos? João Batista lá em Macaíba. Tomate lá em Macaíba. Meu amigo Tomás Sena. Grande Tomás Sena lá em Macaíba. Todos eles. Nogueira em Nova Cruz. Tá aqui. Jackson Nunes. Tá aqui também. Meu amigo Revio Alves. Grande advogado Revio Alves. Um abraço. Aldemir Faustino. Valeu, Aldemir. Torcedor do Botafogo. Um abraço. Bosco Afonso. Ex-superintendente nosso aqui da TV. Um abraço. Bosco. Marcos Luzia e Múcio Luzia. Um abraço. A Vandir Prachetes. Um abraço também. Rodrigo lá em Parnamirim. Suas netinhas. A Esté e a Eloá. Todo dia, Rodrigo, deixa o bom dia. Rio, boa tarde. Pedro, não esquece as minhas netas. Meu irmão, vai aqui um abraço para você, para tuas netinhas aí, a Eloá e a Esté também, tá bom? Meu amigo Moraes. Grande Moraes. Tantos anos de Detran. Tá feliz da vida. Sábado à noite ele mandou a foto do Botafogo. Coração pulsando. Né, Moraes? Valeu, amigo. Manuel Belo também, viu, Moraes? Botafoguense também. No sábado ainda mandou. Fogão, mais líder do que nunca. Verdade, Manuel Belo. Um abraço. Muito obrigado, viu, amigo. Paulo Tassisi Cavalcante, Alexandre Cavalcante e Potim Cavalcante. Um abraço nos três. Marcelo Almeida, um abraço. Minha amiga Aderson. Sábado eu fui almoçar, rapaz. Cheguei lá no restaurante, encontrei com a Aderson. Aderson foi meu professor. Lá nos anos 2013, 2014, direito tributário. Torcedor do América e do Botafogo do Rio de Janeiro. E até brincou comigo e falou, hoje vai dar fogão. E deu, viu, Aderson. E deu, meu amigo. Você acertou e cheio. Luca Júnior lá em Estremóis. Grande abraço. José Joaquim da Lira. Tio Lira. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Subtenente Joanildo. Está aqui também. Rejane. Um beijo, Rejane. Muito obrigado para você também. Dri está lá em Portugal. Pois que pois lá em Ovaro. Né, Dri? Um abraço. Minha amiga Alexandre, lá na STTU. Seu Mó. Seu Mó. Eu não posso dizer o que o senhor me disse aqui, rapaz. Mas eu concordo com tudo que você falou em relação às figurinhas que o senhor citou aqui, viu, Seu Mó. Seu Mó que é torcedor do ABC Futebol Clube. Moabe Cabeça de Elefante está aqui também. Valeu, Moabe. Um abraço. Rodrigues Neto, grande diretor lá da TV Câmara. Valeu, Rodrigues. Um abraço, meu amigo. Toinho Gomes. Marcos Oliveira lá em Brasília. Grande Marcão. Um abraço. Joãozinho está lá em Cuiabá. Grande João, rapaz. Torcedor do Corinthians. Valeu, João. Geraldo Júnior mandou aqui um abraço para o grande Ricardo Batata. Muito obrigado, meu amigo. José Maria também está aqui. Francel. Grande Francel. Um abraço. Jackson Souza está aqui também. Elion Macequeira está revoltado com o pênaltão marcado para o Vasco. Assim como o Valmir Marques Mangabeira também da Jovem Pan. Grande Valmir, meu amigo aí durante 12 anos da... da Rádio Globo. Um abraço, Valmir. Está revoltado aqui com a marcação do pênalti para o Vasco. Faz parte, pessoal. Coronel. Grande coronel lá na Assembleia Legislativa. Está aqui. Dido. Valeu, Dido. Torcedor do ABC Futebol Clube. Um abraço também para você, meu amigo. Seu Guedes, taxista. Muito obrigado, seu Guedes. O Elitor Lula Anselmo. Valeu, Lula. Carlos Gutenberg. O Berguinho. Grande técnico das bases. Assim como a Ariel. Ariel, sábado, me mandou uma mensagem. Ele está em São Paulo, rapaz. Foi levar um menino do Estrela Potiguar lá para o Palmeiras. Um garoto de 15 anos. Mandou a foto. Tudo. Ariel. Estou esperando você me mandar detalhes para que eu possa divulgar, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, viu, Ariel. Um grande abraço aí. E a todos vocês que estiveram comigo até agora. Um grande abraço a todos. Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News. Um abraço, pessoal. E até amanhã, se Deus quiser. TV Metropolitano. Onde nossa gente é destaque.